Recebemos aqui uma visita inesperada. Que bonita hora. Olha o outro lá fora. É, o outro tá lá fora, o outro parece ser bravo, né? Espero que seja bomzinho. E aí, família abençoada, como que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que esteja todo mundo aí na paz de Deus. Olha onde nós estamos. Estamos hoje aqui em uma capela. A capela é chato, né, dizer isso, mas se encontra aí, né, em ruínas. Quer dar uma mostrada aí para o pessoal que me conhece, Luciana? Uma capela há muito tempo ali desativada, muito suja. Mas nós já estivemos aqui por várias vezes. E hoje... Arrebentaram até as portas. É, hoje as portas também já estão aí todas caídas, né? Inclusive o pessoal coloca uns animais para dormir aqui, né? Os animais que eu falo é cavalo, tá? Eles soltam os cavalos aqui para comer o gramado e eles acabam, né, Adentrando dentro dessa igreja. Mas fazer o que, né? Acontece. A gente fica... A gente se lamenta muito, mas a gente não pode fazer nada, né? A única coisa que a gente podemos fazer é ajudar os desencarnados, né? Porque falam que a igreja é o refúgio da alma, né? Das almas. E aqui estamos nós. Mas, por incrível que pareça, nós passamos aqui o nosso aparelho E a gente não conseguimos captar espíritos. Então, ou seja, né? Os espíritos que vieram conversar com a gente vai ser pelo Spirit Box, né? Que vai vir por este portal. Não que está na capela. Olha que bênção, né? Hoje, graças a Deus, essa capela se encontra aí, né? Praticamente aí, sem manifestações, devido a nossas vindas até aqui. E hoje ela se encontra limpa, né? Graças a Deus. Então, vamos lá. Deixa eu trazer então a história para vocês aqui, para vocês entenderem, tá certo? Hoje a história aqui é do senhor Raul. Bom, o senhor Raul, Raul Ramos Nogueira, tá? É o sobrenome dele. Hoje ele tem 44 anos de idade, se encontra casado, certo? E hoje ele mora no interior. Mas deixa eu voltar um pouquinho para trás, para vocês entenderem essa história. Quando o senhor Raul era solteiro, ele morava com a mãe dele, né? A dona Marta, com o pai dele, né? O senhor Juarez e com o irmão dele, o René. E ele acabou conhecendo então uma moça, eles se conheceram, namoraram e se casaram. E ele, graças a Deus, ele fala para nós e eles conseguiram comprar uma pequena casinha. Uma casinha de madeira, mas porém ele não ia precisar de pagar, né? Aluguel, isso é muito bom. E ele então foi morar com a sua esposa no interior. Passado aproximadamente aí uns dois anos, a esposa dele engravidou. Olha que bênção, né? E então, só que a família dele, né? Tanto o pai, a mãe, o irmão dele, eles não contaram. Porque eles queriam fazer uma surpresa. E foi isso que eles tentaram fazer. Por que tentaram fazer? Porque, infelizmente, não deu certo. Preste atenção. Eles, como moravam meio distante, né? Onde eles foram comprar esta casinha deles, para morar com a esposa dele. Ele era distante da casa onde ele morava com os pais dele. Então, a única pessoa que dirigia era o irmão dele, né? O René. E eles preferiram sair durante a noite, para que pegasse, né? Menos movimento na estrada. E foi o que ele fez. Isso era no mês de julho. Estava frio. E eles saíram, então, de noite, destino ao interior, para a casa do Raul. Mas, família, eles foram interrompidos por uma forte neblina. Então, o René acabou ligando para o Raul, falando para ele que eles iam interromper esta viagem. Não ia prosseguir, porque estava muita neblina. E ele não tinha visão de nada. Então, eles iam arrumar um hotel mais próximo, para posar e, no outro dia, dar destino à casa do Raul, com a esposa dele. Mas, família, infelizmente, não aconteceu. Eles não conseguiram chegar até este hotel. O René, infelizmente, acabou perdendo o controle do carro devido à neblina. E desceu uma serra. E acabou, então, que perdeu a vida o René. A mãe do René, a dona Marta. E o pai do René, que também é pai do Raul, é mãe do Raul. É o senhor Juarez. Eles todos perderam a vida. E hoje, então, o senhor Raul fala que as coisas nunca mais foi a mesma na pequena casa dele, no interior. Muitos vultos, barulhos, manifestações, ruídos, gemidos. E ele não sabe quem é. E é por isso que nós estamos aqui, tá? Com o nome e sobrenome do pai, da mãe e do irmão. Marta Ramos Nogueira, Juarez Nogueira e o irmão dele, René Ramos Nogueira. Vamos tentar aqui a comunicação para saber qual é o espírito que está lá na casa, então, né? O senhor Raul, se manifestando, é o pai, é a mãe ou é o irmão? Ou são todos eles? Então, vamos aqui para mais uma investigação sobrenatural no nosso canal aqui, né? Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o ar. Salve, família maravilhosa e abençoada. Tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. E para vocês que querem orações, deixe seu nome completo aí nos comentários do vídeo e a cidade de onde que vocês moram. Maria Farias pede orações para ela e para toda a sua família. E eles moram em Campinas, São Paulo. As orações também vai para Ivone Tavares. Quem pede orações é Libânia Terezinha Coleta. Maria Socorro Vasconcelos Rodrigues pede orações para ela e para toda a sua família. As orações também vai para Fernanda Teixeira de Melo. Gorete Leite pede orações para ela, para seus filhos, Gemos, Nora, Netos e principalmente o seu filho Israel Fernando Pinhão Gomes e toda a sua família. E eles moram em Portugal. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afingem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal. Não queres a doença em nossa vida. Queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Dei misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Eu tenho certeza que vocês fizeram as orações de vocês também. E tenho mais certeza que Deus vai estar enviando seus anjos de guarda, seus anjos de luz e vai estar abençoando a vida de cada um de nós. Agora vamos dar início ao Espírito Box. Olá. Uma mulher. Uma mulher, né? Será que é a mãe do Raul? Ô, dona Marta, é a senhora? É a senhora. Sim, sou eu mesma, claro, né? Dona Marta, gratidão, minha querida, de coração, por a senhora vir aqui e se comunicar com a gente. Mas antes da gente entender a história da senhora, fala pra nós enquanto vocês estão aqui. Três, eu entendi, eu não sei quantos passaram, agora entendi. Ela falou treze. Então, treze Espíritos estão aqui e todos vocês vieram, então, por este portão. Confere. Isso. Isso. Olha, o senhor, ele falou assim, eu vim também, parece, por este portal, ele falou. Gratidão, meu querido. Se o senhor quiser ficar à vontade também, né? Quiser contar a sua história pra gente, falar seu nome, pode ficar à vontade. Uma quantidade grande de Espíritos. Eu acho que é um dos Spirit Box aí que nós abrimos, que veio mais Espíritos, né? Tipo assim, sem estar no local, né? É verdade, né? Que vem assim pelo portal. Esse acho que foi o que veio mais mesmo. Bastante mesmo. Talvez porque se tratando aqui de uma capela, né? Ô, dona Marta, minha querida, desses treze irmãozinhos que estão aqui, algum de vocês tem algum grau de parentesco? Parece que tem, assim, alguém tem um grau de parentesco. E quem seria esses Espíritos que tem um grau de parentesco? Seria parente da senhora ou não? Parece que ela falou assim que não, que o filho e o marido dela saíram faz anos daqui. Ou seja, então, faz anos que eles saíram deste plano espiritual. Então, o seu esposo, o seu filho, né? O Renê, que infelizmente perderam a vida junto com a senhora, hoje se encontram num plano de tratamento espiritual, né? Conseguiram fazer a passagem, né? Amém, amém. Ó, foram levados. Ô, dona Marta, minha querida, nós estamos aqui a pedido do Raul, seu filho. Isso aí. Ele falou assim, eu sei. E o restante eu não consegui entender o que ele falou, não. Eu não sei. Sou a mãe dele. É, nós sabemos que você é a mãe dele. E nós sabemos também que é a senhora que está lá na casa dele, então. É isso. A senhora está na casa dele e fica lá fazendo manifestações. É isso. E por qual motivo que a senhora foi lá para a casa do Raul e fica fazendo manifestações lá? Não, não é isso. Ah, sim. Muito mais. A senhora precisava de ver o meu netinho? É isso. Não, é isso. Então, porque quando vocês perderam a vida, né, dona Marta, vocês estavam indo, na verdade, vocês nem sabiam, né, o que seria. Simplesmente o senhor Raul fez um convite para vocês, para que vocês fossem lá, que ele tinha algo para revelar, né? Nenhuma. Não, não. Não, não. Então, e ele ia fazer uma surpresa, né? E foi o que ela falou, né? Aham. E aí ele ia revelar para vocês que a esposa dele... Carro? O que é isso? Eu acho que vai passar um carro com música alta, né? E ele ia revelar para vocês que a esposa dele estava grávida. Foi assim. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Não deu tempo, que dó, né? E quando vocês foram, quando vocês estavam indo para a casa do Raul, quem foi que resolveu ir à noite? Foi a senhora? Foi o seu Juarez ou foi o Renê? Eu não sei quem foi, então ela falou assim, mas eu aceitei também. Então vocês acabaram aceitando por a noite ser mais tranquilo, né? Para poder viajar. Eu não sei quem foi, então ela falou assim, mas eu aceitei também. E quando vocês estavam indo para a casa do Raul, tinha bastante neblina na pista? E isso que aconteceu com vocês, seria por causa da neblina? Ou o Renê acabou cochilando, né? Às vezes está cansado? Pode ser também. Ela falou assim que a luz era pouco. Ou seja, deixa eu trocar aqui de mão aqui. A luz era pouco, ou seja, então deve ser porque não dava para enxergar, né? A luz do carro, né? Devia ser pouca. Não enxergaram nada. E é por isso que vocês iam interromper, né? Até chegar no interior, na casa do Sr. Raul. E vocês iam pousar num hotel. E aí não deu nem tempo de vocês chegarem nesse hotel. Não, o senhor... Se o senhor quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? E a senhora tem vontade de falar alguma coisa para o Sr. Raul? Eu amo ele. Nossa, você viu que ela falou baixinho ele, assim? E o que ela falou assim? Eu quero dizer para ele adeus. Ai, amém, né? Significa aquela até esperança de fazer uma passagem com plano espiritual. Que Deus abençoe e que dê tudo certo, né? Exatamente, caramba, cara. O Dona Marta, o Sr. Raul falou assim que escuta gemidos lá na casa dele. Por que a senhora faz esse barulho de gemidos? Eu moro lá. E o seu neto, então a senhora teve o prazer de poder conhecer, né, o seu neto. A senhora ficou feliz de ter conhecido o seu neto, de ter visto, né, o nascimento dele. Olha o que chegou aqui, pessoal. Recebemos aqui uma visita inesperada. Que bonita, né? Olha o outro lá fora. É, o outro tá lá fora, o outro parece ser bravo, né? Eu espero que seja bonzinho. Nossa. Que bonito, é, hein? Dona Marta, a senhora quer falar alguma coisa para o seu neto também? Que bom que eu vi você crescendo, parece? Não, não. Não. Exatamente. Ela presenciou, né, o crescimento dele. Porque, veja ela, né, desencarnada hoje, mas não deixa de estar lá, né? E com certeza... Olha aqui. E com certeza viu sim, né, o crescimento aí do seu neto. Que bom, né, Dona Marta? Não, não é. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é muito bom, né, você poder continuar com a sua família, né, com o teu filho, sua nora, o seu neto, mas a senhora tem que se desprender, porque... Desapegar, né? A senhora precisa fazer uma passagem para um plano de luz. Sim, querendo. Isso. Então, porque já conseguiu, né, a senhora já conseguiu o que queria, que era, né, ver o nascimento e o crescimento do seu neto. Nós não perguntamos para o seu Raul, mas a senhora fica fazendo as manifestações lá na casa dele. É só ele que sente a presença da senhora, a sua nora, seu neto, nunca sentiu nada, assim, a presença da senhora lá? Ah, mas... Ela também, senhora já viu, então ela também já sentiu a sua presença lá. E aqui tinha um senhor, a dona Marta, provavelmente ele veio, né, junto com vocês, e ele estava tentando se comunicar, ele está aqui ainda? Ele está aí, sim. Pode falar, Luciana. Ele não está conseguindo se comunicar com a gente? Não, eu. Eu. Mas ela falou assim que ele não está conseguindo conversar, mas que ele quer passar. Eu entendi mais ou menos isso também, Luciana. Olha, né? Olha lá, gente, olha a nossa segurança aqui, olha. Tem um aqui e outro lá. Tem pressão gêmeos, né? Então, a gente fica feliz, né, dona Marta, porque a gente... A nossa felicidade é saber que os desencarnados, né, os espíritos que vêm para se comunicar com a gente, está, né, preparado para poder fazer uma passagem para um plano de luz. Isso aí é uma felicidade muito grande para nós. Aí, né? Bom, dona Marta, a gente, né, então fica muito contente com tudo isso. A gente gostaria muito, né, vocês estão em 13 espíritos aqui nessa capela, né, e todos vocês vieram por este portal. Como eu disse no começo aqui, é um dos portais aí que nós abrimos, que veio mais espírito. Eu acho que foi esse portal de hoje aqui nessa capela. E a gente fica contente, né, porque a gente, 13 espíritos, se viesse mais, seria melhor ainda, porque quanto mais espíritos vier, mais espíritos a gente consegue tirar, né, Luciana? E nós vamos aqui interceder por vocês. Podemos estar encerrando esta comunicação? Sim. Parece que sim, eu vou embora. E não tem mais nenhum irmãozinho que possa vir aqui se comunicar com a gente. Infelizmente, eles não conseguem, ela falou. Bom, tá bom. Então, nós vamos aqui interceder por vocês, agradecendo, tá bom? Muito obrigado a todos que estão aqui, gratidão mesmo de coração. Amém. Então tá bom, nós vamos aqui então interceder por vocês, pedindo que vocês deixem para trás qualquer tipo de mágoa, de ódio, qualquer tipo de rancor, apego, que vocês possam ter de onde vocês vieram, para que vocês consigam realmente encontrar o caminho da luz. Esses aí são os nossos votos. E a gente pede do fundo do coração que vocês vão com Deus, tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações, faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estarem indo para um caminho de luz. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante e está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rigor ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham feito as orações de vocês também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? Sim. E assim? Amor. Sim. Ela falou assim, do Senhor. Treze foi embora, conseguimos. Ela falou, do Senhor, será que não conseguimos passar os treze espíritos, do Senhor, que estavam aqui? Ai, glória a Deus, Senhor. Mentora, conseguimos passar todos os treze? Sim. Nossa, conseguimos, claro. Isso mesmo. Olha aí. Treze espíritos, treze aí, conseguiram fazer a sua passagem para um plano de luz. É claro, não é por nada que eles vieram, né, não sei lá, para este portal. Exatamente. Provavelmente a maioria dos espíritos que vêm pelo portal, eles querem ajudar, auxílio. Exatamente. E olha só, né, que bênção maravilhosa. Seu Raul, gratidão, Seu Raul, gratidão mesmo de coração para o Senhor fazer parte dessa família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe o Senhor, a sua esposa, seu filho. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E olha só, o Senhor mandar esse relato para a gente, para poder fazer a passagem, né, achando que poderia ser os três, né, da família que estaria aí na casa do Senhor. E era só a sua mãe, ainda bem, né, graças a Deus. E no meio disso, conseguir ajudar mais doze que passou junto com ela por este portal. Olha que bênção maravilhosa, né. A gente ia passar a mãe e ainda ver esses doze espíritos por este portal. É uma bênção maravilhosa. A gente só tem a agradecer mesmo. Mendora, já quero agradecer a Senhora de coração, gratidão mesmo por a Senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando. E principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero aproveitar para agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, maravilhosa, eu já quero agradecer o carinho de vocês. E eu já quero aproveitar também, né, para agradecer as pessoas aí que se sensibilizaram aí, né, com a cachorrinha. Fizeram o Pix aí para a gente. E para quem quiser continuar ajudando a gente, pode ser qualquer valor. Vou deixar um número aqui para vocês, dá essa força aí para a gente, porque a gente pretende ficar com ela. E a gente vai estar gravando um vídeo, ela está ficando espertinha, já está começando a ficar animadinha. Mas o veterinário falou assim, que tem que dar os remédios de verme primeiro, depois a vacina, para depois levar ela no pet shopping. Porque ela está muito assim, debilitada, ainda fraquinha, então pode levar no pet shopping e acabar contraindo doença, né. Então, mas ela está ficando boazinha lá em casa, né, Adriano. Só a Sofia que está meio enciumada lá, ela quer brincar com a Sofia, a Sofia fica lá funcionando a lambreta lá. Mas elas vão acabar se dando bem. E eu já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriano de Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. Bom, família, olha que legal, né. Bom, aqui a Luciana falou todas as minhas palavras. Então, eu só tenho que agradecer também, né. Agradecer aqui a Deus por estar mais uma vez na casa aqui do Senhor. Para mim, né, para nós aqui é uma satisfação poder estar na casa do Senhor. Hoje se encontra desativada, se encontra em ruínas. Mas não deixa de ser a casa de Deus. E para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui, né. E levando esse tipo de conteúdo para vocês aí também. Agradecendo, né, o nosso inscrito aí, né. O Senhor Raul, muito obrigado também, né. De coração. E se você quiser fazer que nem o Senhor Raul. Quiser mandar para a gente o seu relato. Pode ser pela caixa postal, tá bom. Se você quiser mandar também um telegrama. Se você quiser mandar um bilhete. Se você quiser mandar uma lembrancinha. Nós vamos estar recebendo também de coração aqui. Vou deixar aqui então para vocês, ó. Esse aqui, tá bom. É o endereço aqui da nossa caixa postal. Mande aí, tá bom. Quando você mandar, não esqueça de colocar o seu telefone. Tá bom. Porque às vezes pode demorar um pouquinho. Mas a gente vai entrar em contato com você. Conversar com você. Saber de onde você é. O que você precisa. Talvez a gente pode até te ajudar. E falando em ajudar. Reforçando o que a Luciana falou. Ajude a gente, tá bom. Dar um bom prato aí, né. Para essa cadelinha. Para essa cachorrinha que nós acabamos encontrando. Entre os milhos. No sol. Com certeza chuva. Porque ia chover naquela noite. Eu tenho certeza. E a gente, graças a Deus. Deus enviou a gente lá. Eu tenho certeza que era para poder socorrer, né. Essa criaturinha aí. Que indefesa. Vamos dizer assim, né. Família, muito obrigado. Tá bom. A cada um de vocês. Gratidão. Por mais uma vez. Poder estar junto com vocês. Dentro da casa de vocês. Vou deixando. Meu forte abraço. Meu forte carinho. E eu quero ver vocês no próximo vídeo. É claro. Se é assim. Nosso Deus permitir. E eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.